Fala turma do canal Lucas Oliveira Acessibilidade Brasil, tudo beleza com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem vindos para mais um conteúdo da playlist Tutoriais da Bíblia E no vídeo de hoje eu quero demonstrar um pouco do aplicativo Bíblia NPT, nova versão tradicional, certo? Lembrando que o link estará na descrição e no primeiro comentário fixo Bom, já de antemão, estou com o aplicativo aberto na minha tela E ele não é muito complicado de se mexer, certo? Eu baixei o aplicativo anteontem, certo? E eu gostei do resultado Não tem muito anúncio, então vai facilitar muito a gente Então vamos lá Já estou no aplicativo, eu vou barrer da esquerda para a direita Mas antes eu quero demonstrar o título na parte de cima e na esquerda Livros Livros, vai da esquerda para a direita Ajuda Ajuda Mais opções, botão Mais opções, vamos curar rapidamente os dois toques Filtro Filtro Versículo do dia Versículo do dia Versículo marcado E versículo marcado, certo? Até aqui acabou, eu vou voltar Mais opções, botão Vamos para o que nos interessa, que é a leitura da palavra, correto? Então vou varrer da esquerda para a direita até o livro que eu quero Caixa para preencher o filtro de arroba, string, título e activity livros Isso aqui a gente não mexe Editar caixa Gênesis Ísodo Levítico Para quem usa o screen reader e talkback, ele já vai direto No jishu, o que acontece? Ele fala livros e segue direto na listagem, sem parar Então, por isso que nós temos que marcar a opção do sensor de proximidade, ok? Números Deuteronômio Por exemplo, Deuteronômio, dois toques Pronto Uma janela se abriu com os capítulos, certo? Varrendo da esquerda para a direita Capítulos Selecionado Home NVT Mundo Cristão Loja Virtual Marcações 1 2 3 4 5 Deuteronômio 5 Dois toques Navegar para cima Botão Varrendo da esquerda para a direita até o versículo que nós queremos Versículos Selecionado Home NVT Mundo Cristão Loja Virtual Marcações 1 1 Dois toques Navigar para cima Botão Certo Tem a opção do áudio também, gente Mas agora, quem preferir pelo sintetizador Estou usando a voz da Luciana do Vocalize aqui Mas pode ser qualquer sintetizador que você tenha Ergavose A voz do Google Eteo Coence Enfim, vai depender do que você quer Eu vou no canto central Onde está os versículos Um dos versículos, aliás 3 Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança Mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui Certo? Então vamos lá Para ouvir o áudio, o que eu vou fazer? Eu vou no canto inferior direito da tela Seis eu sou sim Selecionar versículos, botão Selecionar versículos, varrer da direita para a esquerda Marcar versículos, botão Ler capítulo, botão Copiar, botão Ler capítulo, botão Aqui, ler capítulo dos toques e vejam o que vai acontecer Capítulo 5 Moisés reuniu todo o povo de Israel E disse Ouça com atenção Israel Ouça os... Como vocês puderam observar Nós temos o áudio também Certo? Aí vai Clima A escolha de cada um Então gente É isso que eu queria trazer Vídeo rápido Curto Ligeiro Tô indo nessa Te espero no próximo vídeo E se inscreva Deixa seu like Compartilha os vídeos E ativa a notificação Até mais